Se um dia em seu caminho uma tempestade encontrar Vista o seu melhor sorriso sem medo de se molhar Esqueça o seu guarda-chuva e se ponha a sobiar Que tal uma melodia que te faça ser feliz? Pop, samba, bossa nova ou até um rock'n'roll Pode ser qualquer estilo, só seguir seu coração Escolha sua canção, não tenha medo da aventura Siga em frente sem temor, marche no tempo da batida Que tudo terá mais cor, música muda sua vida Traz muito mais emoção Escolha sua canção Cante uma bela melodia pro seu dia melhorar Tudo vai ter mais alegria com passarinhos a trinar Não se preocupe com mais nada, até o medo vai dançar Escolha sua canção, não tenha medo da aventura Siga em frente sem temor, marche no tempo da batida Que tudo terá mais cor, música muda sua vida Traz muito mais emoção Escolha sua canção Cante, dance, 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 dance Vamos cantar Não tenha medo da aventura Segue em frente sem temor Marche no tempo da batida Que tudo terá mais cor, música muda sua vida Música muda sua vida Traz muito mais emoção Escolha sua canção Escolha sua canção Escolha sua canção Escolha sua canção Escolha sua canção